Já me disseram um dia Milongue é o próprio Rio Grande Pano verde que se espante O pago continentino É a aspa do Brasino É o leixo sem porteira É as lembranças faceiras Dos meus tempos de menino Milonga da minha terra Do canário sabia Milonga do gravata Do tatu e da perdiz Milonga que todos diz Carregar um canto triste Mas prova que ainda existe Mil razões pra ser feliz Milonguita da carreta Da boiada e do arado Milonga do meu passado Da traíra e do jundiá Milonga do manacá Flor igual a minha prenda Vestida toda de renda Mais bonita outra não há Milonga das carreiradas Dos domingos de manhã Milonga da araquã Da espingarda de cartucho Do charque, do churrasco e do bucho Do chimarrão e a cachaça Se não, não teria graça Da gente nascer gaúcho Rio Grande é uma milonga Que nunca chega ao fim É a lavoura, é o capim Litoral, fronteira e serra E nada disso se encerra Meu verso não se prolonga Minha terra é a milonga E a milonga é minha terra Minha terra é a milonga eita As freitas da maquiã Legenda Adriana Zanotto